Com a ideia de lotar o ginásio do SESI, uma promoção de mil ingressos livres contribuiu. O torcedor do Pato Basquete atendeu o chamado e a casa estava cheia. A partida entre o Pato e o Brasília era decisiva para ambas as equipes. Seguir sonhando com a vaga nos playoffs ou a eliminação dessa temporada do NBB. O Pato Basquete foi superior durante todo o jogo. Muita movimentação dentro e ao lado da quadra. O técnico Dedé tentava organizar a equipe. Pedia mais atenção. Gestos de um lado, do outro também. Jesse Leite pedia para o time não desligar e marcar. Tempo técnico aqui, ali, armas jogadas. Mesmo assim, para a equipe visitante, nada dava certo. Só se via o placar crescer para os donos da casa. O final do jogo se aproximou, a tensão aumenta, os pontos mostravam. Não dá para reverter. Final de jogo, Pato 91, Brasília 64. O placar, assim, ele traduz um pouco os números. Só que, assim, destacar aqui 41 rebotes que nós pegamos, 25 assistências. Isso daí, a essência desse time que a gente, desde o início, quando montou, é que não ia ter um cara que exerceu o protagonismo, mas sim o grupo. Além dessas 21 assistências, eles tiveram 11 bolas roubadas. Nós forçamos 23 erros de Brasília. Então, assim, é uma ação coletiva, é muito coletivo. E só o coletivo poderia ganhar esse jogo pelo peso que ele tinha, pela importância que era para nós, para a gente continuar sonhando com o objetivo de chegar no playoff. O Pato Basquete impôs o seu jogo com a mesma garra daquele jogo diante do Minas. Assim como o jogo de Minas, né, hoje a gente jogou nossa vida, nossa continuidade no campeonato. A busca dessa vaga aqui é muito importante para nós, para a gente realmente provar que esse projeto merece, a cidade merece, a torcida merece, nós, jogadores de comissão técnica, também merecemos. Uma vitória mais do que aguardada. É um passo muito, muito importante para o equipo. Nos ajuda, tanto mentalmente, emocionalmente, para estar preparados para o próximo partido, para ir com muita motivação e assim poder dar esse passo ao playoff. Excelente vitória, o grupo está de parabéns. Trabalhamos firme essa semana. Sabemos da responsabilidade do jogo aqui, sabíamos que o time de Brasília era uma excelente equipe, é uma excelente equipe, nós fomos firmes naquilo que o Jesse pediu e executamos com excelência. E saímos com a vitória. Destaques do jogo, Roque e Materã do Pato Basquete e Gemadinha do Brasília. Todos marcaram 21 pontos. A equipe do Distrito Federal, matematicamente, está fora do NBB 2022-2023. Infelizmente, era vida ou morte para um dos dois dos times. A gente perdeu, acho que a gente está fora. Mas a gente tem que cumprir a tabela ainda, tem dois jogos em São Paulo. Como jogador de basquete, a gente não vai desistir nunca, a gente vai jogar todos os jogos como foi. Eu acredito que o Pato teve muito mérito. O nosso time teve muito erro, mas foi muito mais mérito deles. Agora é seguir em frente e ver o que vai ser daqui para frente. Mas aí você me pergunta, o Pato está garantido nos playoffs? Não. A gente tem que fazer um bom jogo na segunda-feira e conseguir a vitória. E aí ver o que vai acontecer nos resultados do União Corinthians e também do time de Fortaleza. Com a vitória do Pato, o torcedor fez ainda mais barulho. Esse apoio à equipe é muito importante. Para nós é muito importante nos sentirmos apoiados, nos sentirmos acompanhados por a gente da cidade. Eu acho que o público é o sexto jogador de nós. E nós nos sentimos respaldados hoje e queremos dar-lhe a graça a todos os patos brancos por isso. É uma energia fenomenal. Agradecer a todo mundo que compareceu. E segunda-feira tem mais. Segunda-feira tem mais. Então todo mundo que puder vir, por favor, estejam aqui ajudando a gente. Responsável também por essa festa é o DJ, que sempre escolhe muito bem as suas músicas. E já acompanha o Pato Basquete há vários anos. São as músicas que eu gosto e já estou faz 4, 5 anos aí. Mais ou menos sei o que a galera curte também, né? Então vai muito do momento do jogo. Então hoje estava energia lá para cima, então fica mais fácil colocar essas músicas. A galera curte para caramba. E todo mundo se embala junto, né? E a festa fica melhor. Ah, com certeza. O meu trabalho fica bem mais fácil quando tem casa cheia e o time jogando desse jeito. Então, para mim, fica bem mais fácil. O meu trabalho fica bem mais fácil.